Olá, bom dia pra todos. Prazer pra quem me conhece, meu nome é Ronaldo. Graças a Deus estou no Centro de Recuperação Nacional do Vidas, onde eu conheci o Francisco Ares, pedi uma ajuda. Pra quem me conhece, eu ficava na porta do banco e também ficava nas praças ali. Pedi ajuda pro Francisco, ele me deu, porque eu descobri onde é um lugar que salva vidas. Um lugar muito humilde, mas hoje tá salvando minha vida. Tô com oito meses sem usar nenhuma droga, tô estudando. É um lugar muito humilde, mas lá dentro, Deus permanece lá dentro, né? Agradecer a Ele aí, né, pelo tudo que Ele fez aí, pela ajuda aí. E também agradecer a Deus, porque tudo isso foi mostro de Deus o que aconteceu, né? E agradecer a todos aí que me apoiou aí, pra sair dessa vida aí, né? Só tenho a agradecer aí, o Senhor Jesus Cristo aí. E um abraço para todos. Obrigada.